Bom dia gente, começando mais um vlog aqui de viagem, indo pra canoa quebrada, tô dentro do avião já Tô em Congonhas, vou embarcar agora, não, já tô embarcado, né? Vou decolar agora E é isso, quando chegar lá eu mostro pra vocês, aí eu vou mostrar um pouquinho do voo E é só alegria, depois de dois anos, primeira vez pegando o avião Só alegria E bora, vem viajar comigo Ah, então, quando eu chegar em... lá eu vou mostrar tudo pra vocês, tá? Então, é isso Bora! Já tô com cinto Bora, tô bem animada Ai, tô com um pigarro na garganta, ai meu Deus do céu, mas é assim mesmo O voo tá cheio, viu gente? O voo tá cheio E quando começar a decolar eu mostro um pouco pra vocês Ah, tô bem animada, tô feliz Vamos viajar um pouquinho, né? E é isso, já volto 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 Amém. 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 Então, gente. Já estou aqui. Já o avião. Saímos já de São Paulo. E bora. Estou muito tímida de leves. Meu. Eu acordei. É. Minha mãe me acordou. Quatro e pouco. Fui tomar banho. Estou super. Sabe. Estou muito carmosa. Mas o importante é que eu estou viajando. E eu estou muito feliz. E é isso. Bora curtir o voo aí, galera. De boas. E é isso. Eu não vou ficar gravando muito aqui no voo. Porque eu quero curtir. Sabe. Mas quando eu estiver chegando lá, eu mostro mais um pouquinho também. Beijos. Então, gente. Falta. Falta. Uma hora para. Para pousar. Vou estar bem tranquilo. Dessa vez eu gostei de viajar pela Gol. E é isso. Vou mostrar um pouquinho para vocês. Como que tá. Um tempo. Uma hora para a distance. Um tempo. Uma hora para a estar. Para uma hora para a gente. TATE. Vamos lá. Dormiu um pouquinho, mas não foi muito, só dormiu um pouquinho, sabe? O cabelo todo bagunçado. É isso. Deveu uma água. Ai, ai. Ai, gente, tô muito feliz quando viajando. Isso aí um pouco de São Paulo é tão bom, né? Dos estresse. Ai, quando eu chegar, eu vou mostrar tudo. Mas, assim, eu tô com a minha família, então já sabe, né? Aí tá eu, a minha irmã e a minha mãe aqui. Aí lá no final tá o meu cunhado, minha cintura e minha outra irmã. Vai ser bem legal. Oi, gente, eu tô... Não, porque eu já estou pousando. Deixa eu mostrar aqui um pouquinho pra vocês como que tá o tempo. Será que eu trouxe o frio, o inverno desmantado pra cá? Mas, assim, eu tô passando. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL 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 E aí Estou curtindo. Primeiro eu vou subir. O Carlinhos morava aqui. Gente, que lindo o mar. Eu vou comer aqui no restaurante. Depois eu passo o nome para vocês. Muito lindo, gente. Gente, eu não sei o que eu vou comer. E eu gosto para vocês. Minha boca estava suja. Aí, outra de... Aí, gente, quando chegar a comida, já pediram. Quando chegar a comida, aí eu falo para vocês. Meu, olha essa espinha aqui que está em mim. Ai, meu Deus do céu. Vai ter um palco. Gente, olha isso aqui. É um refrigerante típico daqui, olha. Esse daqui não é nada, por isso que acabou. Chama São Geraldo. Ele é de caju, gente. Ó, cinquenta... Cinco ponto zero. Concentro de caju. Muito bom. Tô amando. Aqui, ó. Já tô bebendo. Tu tomou o quê? A musiquinha. Tô café da manhã. Olha, gente, que lindo esse drink. Muito lindo. Tá bom, mãe. Gente, seria bela, mãe. Mentira. Não vai nessa, não. Nem faz. Daqui a pouco ele cai lá do outro lado. Gostoso. Ainda tá louco. Tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Gente, olha essa piscina aqui de onde eu tô. Vou nadar um pouquinho. Tem que aproveitar, né, gente? Porque faz tanto tempo que eu não saio. Vou ficar aqui um pouquinho no raso e depois eu vou pra funda. Gente, a água tá um pouquinho gelada, mas eu vou entrar mesmo assim. Porque tá mormaço. Eu posso até alí. Uh, sobre o quinto. E macam vai ficar mais importante como você deve gelado. É, eu vou vir pra a mão de muito cá unebrinha Loso recebeu em uma mão ag Cai cough na caixa deTT道. Vamos lá dizendo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau tchau. Tchau, tchau. Te chown muir aqui. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Olha aí, gente. Que horas são agora? Cinco e meia. Olha essa visão aqui. De onde eu tô hospedada. Olha que lindo. Vou mostrar aqui. Mais de perto. Ai, que lindo. Ainda não fui pra praia. Então, gente. Ainda não fui pra praia. Porque não deu ainda pra mim. Mas acho que amanhã eu vou. E, nossa, ainda vai descer pra mim, meu. Puta que pariu. E eu tenho que aproveitar. Nossa. Eu não trouxe pro dentar, mas os dentes estão sujos. Acabei de escovar os dentes. Agora eu vou limpar minha pele. E vou colocar um negócio desse aqui no meu rosto. Um pouquinho. Uma máscara. Eu já volto. Gente, eu tô aqui na Broadway. Olha, gente. Que lindo. O que é? Eu pô. Olha que lindo, gente. E tem muita gente na rua, tá? Nossa senhora. Que delícia. Tchau. 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 Gente, olha o meu look. Tô com o chapéuzinho do Panamá. Fiz uma make que eu vou, não sei onde eu vou agora, mas aí eu vou gravar tudo pra vocês. Aí eu coloquei um short. Tô de biquíni, coloquei a parte de cima. Vou colocar protetor no corpo. E é isso. Bora, gente. Bora pra praia. Ai gente, eu tô esperando aqui o povo se arrumar pra gente ir pra praia. E aí eu vou mostrar tudo pra vocês. Vê? Olha gente. Hoje eu vou passear de lancha. Ai, meu Deus. Que legal. Vamos ver aqui como é que vai ser. Gente, olha aqui. Eu tô aqui. Vou passear de lancha. Vou gravar tudo pra vocês. Vamos ver. Ai, meu Deus. Será que eu vou vomitar? Ai, meu Deus. Acho que não. Gente, eu tô aqui na lancha já com a minha família. Vamos ver aqui como é que vai ser. Eu tô aqui. Só alegria. E bora. Bora. Bora, gente. Olha aqui. O marinheiro. Eu tô com a minha família, gente. Só não vou gravar o rosto desse. Olha ali. Que lindo, gente. Olha aqui. Minha mãe ganhou de presente de aniversário. Um passeio. De lancha. De lancha. Muito bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uau, tchau. Nós temos que ir pra frente lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, agora tá fazendo churrasquinho Aí tá minha mãe, minha sobrinha tá pescando Olha aqui, a gente tá no meio do nada, sei lá onde Aqui o manguezal, gente, muito legal E agora vai começar churrasco Tô amando, gente, muito bom Gente, aqui, ó Tô aqui, a minha irmã tá pescando Aqui, ó, curtindo aqui uma brisa É brisa, filha, é brisa boa, abençoada, por Deus Aqui tem um manguezal que eu churrasco aqui Só alegria Uhul, só alegria Ai, gente, olha, minha irmã pegou um peixe aqui Ai, meu Deus, vai, vai Ai, meu Deus, vai pra lá Ai, que lindo Olha que lindo, gente Aqui, ó, a beça de Deus Aí tem que colocar de novo ele no mar, né? Olha, é o Baiacu, porra É o Baiacu, ai, que lindo É o Baiacu Olha que lindo, o Baiacu É o Baiacu, não é? Ai, porra Pode tirar foto com o Baiacu? É o Baiacu Olha, gente, ele é todo gordinho Ah, é, senhor Não, tem que levar por aí É o Baiacu Não, é, tá muito ruim É o Baiacu Vê, você pode ficar com o Baiacu Ai, que fofinho, é gordinho Pode pegar nele Não, pode pegar, tranquilo Ai, que lindo Quer, Ju, pegar ele? Olha Tá esvazinhando, ó, esse gato da barriga Ai, que lindo Ai, que lindo, gente O Baiacu Gente, olha aqui dentro do iate como que é Aí tem uma cozinha, tem uma geladeira aqui Tem um lugar pra deitar aqui, olha que legal Aqui tem um banheiro também, gente Olha, é bem legal Bem bonitinho o banheiro Aqui Uhul E é isso, deixa eu ir lá Olha, tem até uma televisãozinha Deixa eu ir lá Só cortinho Oi, gente, pegando um bronze aqui A lancha E é isso Deixa eu aproveitar aqui Só aqui, ó Esse só aqui Obrigado, senhor Só agradecer Só gratidão Deixa eu aproveitar um sujeito de rapo O que é isso? Bom dia, gente. Hoje é Segundona. Olha essa imagem. Que maravilha. Olha esse mar, gente. Olha esse mar. Hoje eu vou ficar só na piscina. Não sei se mais tarde eu vou pra praia, senão eu vou amanhã. Porque hoje, minha filha, ontem, menina... Olha, gente, me conta o que aconteceu. Eu fui pescar. Ontem eu vou pegar um pouquinho. Depois eu fui pescar. Não sei se é o que eu consigo. Deve estar visto no país. Não sei se é o que eu consigo. Eu não sei se é o que eu consigo. Porque eu tô na hora de dar os que eu consigo pescar. Eu tenho essa concentração. Meu, eu fiquei até com a gente de novo nesse caminho. Porque meu menino, quem gosta daí, eu entende dessas coisas. Então, eu não sei, não. Meu, você precisa mudar. Não sei se é o que eu consigo pescar. E aí, o que eu sou por aí, não dá pra conseguir cagar. Não sei se é o que eu consigo. Gente, é só quem me acostumar, assim, já sabe, né? Porque, olha, só Deus mesmo. Olha essa visão aqui, gente. Que maravilhoso. Então, gente, olha aqui meu rosto todo estourado. Então, aí, eu queria fazer cocô. Não conseguia lá dentro da lancha. Nossa, um calor. Aí, o povo começou a pescar. Gente, eu desde manhã cedo até sete horas da noite pescando, gente. Ai, pelo amor de Deus. E eu já tava enjoada. Aí, minha irmã e meu coração. Ah, vocês tão com frescura falando de mim. Ah, tá com frescura. Meu, eles são acostumados já, entendeu? Eu não sou... Nossa, se balançar. E eu com vontade de falar. Ah, ele deita, deita aí. Não sei o que. Tipo chiclete. Não sei o que. Ai, não. Mas foi bem legal, gente. Gostei bastante. E hoje, eu não sei o que eu vou fazer. Mas eu acho que eu vou ficar na piscina. Eu quero descansar, sabe? Eu quero pegar esses dias pra descansar. Não quero saber de trabalho. Não quero saber de nada. Só descansar. Porque o ano promete muita coisa boa. E o sol hoje tá maravilhoso. Eu só vou ter que arrumar a casa, né? Porque eu tenho muito roupa pra lavar. Mas aí, minha mãe vai lavar a roupa. Mas aí, eu vou arrumar o quarto. Organizar as coisas. E aí, eu vou pra piscina. E vem. Gente, é três e quatro horas da tarde. Mano. Fiz vários nada. Deitei. Fiquei na internet. Eu quero ir pra piscina amanhã. Eu tô com uma preguiça. Tô só descansando aqui. Graças a Deus. Descansando muito. Porque eu mereço. Dois vão trabalhando de breto. Eu tô aqui na cozinha. Ou na sala, quer dizer. E é isso. Eu acho que eu vou colocar um biquíni. Meu, eu tô desde cedo falando que eu vou colocar um biquíni. Até agora, nada. Eu tô assim, sabe? Só... Good vibes. Mas eu acho que eu vou colocar um biquíni. Tomar um banho. A segunda... Ah, eu não sei. Eu acho que a segunda é hoje, né? Então, tipo, quase nada, não. Ficar aqui tranquilinha. Só agradecendo a Deus. E é isso, gente. Beijos. Gente, agora são aqui umas quatro e pouco. E eu estou indo pra praia agora, gente. Tenho de pé. Vou mostrar tudo pra vocês o caminho. Olha como que é aqui. A maioria aqui dos terrenos já tá tudo pra vender, né? Eles fazem pousada por aqui onde eu tô. E bora. Vou mostrar pra vocês o caminho. E vai demorar? Fica aí, gente. Vendo... O meu andarilho. Que que é isso? Ai, meu Deus. Olha aqui, gente. Tá parede? Vocês tão vendo? Correndo? É isso. Olha o bug. Olha o bug. Olha o bug. Tãozinho de mar. E é isso. Tô fazendo a caminhada. Tô fazendo a caminhada. Tô fazendo aqui mais umas pousadas. Solzinho. O solzinho tá tranquilo agora. Gente, quando é meio do ano aqui é um calor da porra. Agora janeiro tá mais tranquilo o calor, viu? Olha o povo curtinho. Vou fechar um pouquinho aqui, gente. Na hora que eu chegar lá eu mostro pra vocês. Nossa, gente. Eu pensei que eu tava filmando. Tava filmando outro saco. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Os becos. Olha que bonito. Antigamente, o meu irmão morava aqui, ó. Nessa aqui, ó. Aí ela mudou pra onde a gente tá agora. Só que ela já vendeu onde ela tá. Então futuramente a gente não vai mais vir pra aquela... Pra que lugar que a gente tá. A gente vai ficar mais perto da praia. Que ela tá vendo na casa. Mais próximo da praia. E é isso. Aqui, ó. Quando eu vinha... Antes eu ficava aqui nesse lugar. A mais próxima praia. E agora... Olha aqui, ó, gente. Bonito. Tô mandando aqui. Eu nem sei o caminho. Na volta eu vou mostrar onde eu tava passando. Umas buraqueiras de areia. A gente vai entrar aqui? Aqui. Olha aqui. Eu vou filmar. Aqui, ó. Será que o carro vai entrar aqui? Será que dá pra entrar aqui? Ai, gente. Olha os becos aqui. As bielas. Hã? Viu isso aí? Ó, tipo, minha irmã nem sabe onde é. Ai, meu Deus do céu. O pessoal da frente é a praia. Ó, se eu tenho caminhão de carro. Só quero ir pra praia, gente. De pé. Bora. caminhão daqui, gente. Caminhão daqui, gente. Será que é por aqui, Juliana? As aventuras. Ai, meu Deus do céu. Aqui as aventuras. Bora. Porque aqui tem bug. Ali, gente, a praia. Estamos vendo a praia já. Graças a Deus. E é isso. Só alegria. Tá bom, tá? Vamos voltar de bug? Ó, gente. Natureza. Os cactos. É isso, areia. Ó, gente. Ó, gente. Ó, gente. Os bichos aqui. Bora. Natureza. Só alegria. Ó. Onde é a praia? Gente, estamos chegando. Estamos chegando aqui. Bora. Só alegria. Hoje é a segunda, tá mais tranquilo, gente Nossa, tá tranquilo hoje Onde que é a praia? Onde que é a praia? Onde que é a praia? E a praia? Ah, vamos entrar pela praia Ah não, não tem antes A gente já tá aqui Eu tô filmando tudo aqui pra vocês Aqui é a canoa quebrada E é isso A gente vai entrar por aqui, eu acho, pela rua Essa rua, filha? Mas será que dá pra entrar? Gente, olha o mar lá, gente Não vou colocar azul não, vocês vão ver tudo Ali, ó, gente, um mar Um pão de mar Que lindo Aproveitar a tarde Porque hoje eu não fiz nada, gente A pessoa não enche nada Só comi Essa caminhada é boa Que ajuda Pra emagrecer Aqui, ó Olha o mar, gente Vocês estão vendo? Eu não vou colocar azul Vai, só um pouquinho, vai Olha que lindo Só alegria Olha, ó Um banho de mar Olha que lindo É Deus, né? É Deus maravilhoso Gente, olha o meu, gente Que coisa mais maravilhosa Eita, tá forte Mas eu vou ficar no rasinho mesmo Não tem problema Olha, gente O mar Mas a maré tá forte Mas eu vou ficar no rasinho Não tem problema, não Olha, delícia Onde você vai ficar sentada? Ó, gente Olha como a onda tá muito forte Porque já é Tá, acho que Sei lá Por causa do vento, né? E aí eu nem nadei Aí eu tô indo pra piscina agora Ai, delícia A casa volta pro mar Oferenta Oi, gente Então eu tô na piscina agora Porque eu fui lá pra praia Mas aí tava A onda muito forte, né? Então eu resolvi Vim voltar Pra onde eu tô Vocês nem tão me vendo direito Deixa eu descer aqui Pra vocês verem É o melhor Um biquíni Deixa eu ver Vou filmar um pouquinho aqui Agora minha mãe chegou Peraí Então, gente Aqui é a piscininha Eu tô na piscina de criança, tá, gente? Eu tô na piscina de criança Porque Tô com preguiça De ir lá na outra Então É isso Mais tarde eu vou tomar um banho Vou usar uns produtos Da The Body Shopping E é isso, gente Só curtindo aqui Minhas férias Não tô pensando em nada, gente Só tô pensando nas minhas férias Curti minhas férias Tranquila Porque quando eu volto Já sabe, né? Aí vou ver se amanhã Eu vou pra praia Não sei Mas aí se eu for Eu vou cedo Porque se for tarde Agora, assim Tipo A onda já tá alta, né? A maré fica alta E é isso Deixa eu aproveitar aqui Beijos Gente, deixa eu mostrar pra vocês O meu biquíni Peraí Arranho aqui Esse é meu biquíni Esse daqui eu peguei Uma parte de cima Uma parte de baixo Diferente E trouxe É o que tinha pra hoje Eu tô com um biquíni aí Mas eu não vou usar ele, não Que o meu irmão me deu O novo Não sei o que eu vou fazer com ele Acho que eu vou trocar Por outra coisa Não sei Ai E é isso Só aproveitando Olha o cabelo Meu cabelo nem molha, né, gente? Olha o que vem Olha O cabelo não molha, né, gente? E é isso, gente? E é isso, gente Curtindo a tarde Só alegria Tchau, gente Tchau, gente Pra vocês Gente Gente Eu vou usar esse shampoo Oh, esse sabonete de corpo Esse sabonete de corpo Gente, eu tô fazendo um arrozinho hoje Com camarão No óleo E alho Alho e óleo Vou fazer um camarãozinho E também uma saladinha De tomate ainda E aí eu vou mostrar pra vocês E aí minha mãe gosta de bife Então ela que vem a fazer o bife dela Eu não gosto de carne vermelha, gente Não sei por quê Olha, gente O camarão Que delícia Quando estiver pronta Eu mostro pra vocês Tô cozinhando Minha jantinha, gente Arrozinho Tomatinho Salada E o camarão Bon apetite Uma coquinha, lógico, né? Coquinha aqui, ó Bom dia, gente Olha aqui Começando mais um dia Com essa visão aqui Maravilhosa Desse mar Ficando aqui em praia Olha aqui Coisa mais linda Aproveitando mais um dia Daqui a pouco eu vou pra piscina Gente, olha o caranguejo dormindo aqui, ó Ai, bonitinho Oi, gente Agora eu estou indo Lá no centro, né? Que é a Broadway Que eu tô indo no supermercado Comprar algumas coisas Não sei o que que é Que minha mãe vai comprar E aí eu vou filmar pra vocês Verem como que é Já tô quase chegando já É uma reta só, esse Aí eu vou pela Pelo Como que fala Pelo Paralelepípedo aqui E é isso, já estamos chegando Quando eu chegar lá eu mostro pra vocês Olha, gente, que bonita essa Essa pousada Agora eu tô chegando no centro Vamos ver aqui Que eu vou mostrar tudo pra vocês Chegamos Eu só vou colocar minha máscara Quando tiver lá dentro Vamos ficar Cuidado, mano Eita, nós Vou atravessando aqui O que é que você é da frente, cara? Onde vocês estão indo? Só que aí demora mais É, aí eu copenço É, aí eu copenço É, aí eu copenço Bora cagar o show Acho que pegar um sorvete depois Aham Tá bonita tu? Uma saída de praia É, aí eu copenço É, aí eu copenço Olha o arco, gente. Olha o arco, gente. Olha o arco, gente. Olha o arco, gente. Olha o arco. 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 Olha o arco, gente. Olha o arco, gente. Ela tá bloqueada. Não sei o que aconteceu, mas eles bloquearam minha conta. Não consigo transferir, não consigo fazer pix, não consigo fazer nada. Eu ia comprar. Eu ia comprar uns negócios hoje, mas nem vou poder comprar. Porque não dá pra mim, né? Não tem nenhum tipo de transição. Eu ia comprar, mas não tem por aqui não, mas vou comprar aqui, não tem por aqui. E bora E bora Que é só a alegria O marzinho ali Olha o mar, gente Olha o mar Olha o mar Olha o mar Que lindo Ai, meu Deus Olha que lindo, gente Agora a gente vai descer Olha, vamos descer por ali, Juliana Por aqui eu acho que dá pra descer, não dá? É isso É isso É isso A CIDADE NO BRASIL 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 E É isso, gente Só curtindo aqui A piscina Hoje Não sei se eu vou A praia hoje Mas eu acho que não Vou ficar por aqui mesmo E é isso Só curtindo Só agradecendo Acho que em breve Eu volto Não sei Porque eu não sei se eu vou A mão vem, entendeu? Porque assim Cada um sabe da sua situação A minha mãe E minha irmã vem, né? Agora aí eu não sei Porque Eu tenho duas viagens Internacional pra fazer Então assim Né? Cada um sabe do seu Mas Se eu não vim Ah, eu não sei, gente Não vou nem fazer planos Primeiro deixa eu fazer minhas viagens, né? E ver minha situação Aí Qualquer coisa eu volto Deixa eu mergulhar Gente, eu vou ficar aqui Eu vou fumar eu nadando Que eu nem sei, por sinal E é isso E é o que Quando chegar no domingo Eu vou chegar domingo Que horas? Nem sei que horas eu vou chegar Mas eu vou chegar cedo Vou chegar meio dia, né? Aí eu vou comer alguma coisa No aeroporto Mesmo Vontade de comer um McDonald's, meu Acho que eu vou comer McDonald's Porque assim Quando a gente tá muito assim Isolada Do Da cidade Então tipo Dá vontade de comer umas besteiras, né? Então eu vou Eu acho que eu vou comer uma McDonald's E alguma besteira Então resumindo Chegar em casa Já vou ter que trabalhar Mas no domingo Porque eu tô Eu deixei algumas pendências E eu Como ainda tô no prazo Pra entrar segunda-feira Eu tenho que entregar Então eu já Quando chegar no domingo Eu já resolvo E é isso E é isso, gente Ai, eu não fiz passeio de bug Porque eu já andei de bug E não Esse Essa viagem eu não fiz questão, não Posso ser que Quando eu volte de novo Eu faço Mas essa vez eu não Eu não quis ir, não Tá, gente? Porque eu não quis mesmo Preguiça mesmo Não é nem dinheiro É preguiça mesmo Porque eu também não gosto Eu sinceramente Não sou muito fã de bug, não Eu já andei bastante Meu Eu já fui numa 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 coisa assim De areia Gente, não sei Só por Deus Você pensa que vai morrer Você chega Fica assim, sabe Enquilado Mas dessa vez Eu não fui lá, não Mas é bem legal, gente Pra quem nunca foi Nessas coisas É muito bom mesmo Por exemplo O da lancha Meu Ai, deu uma raiva Do meu cunhado Porque assim Ele já é acostumado Ele é minha irmã E eu A pescar, né Então O menino ficou o dia inteiro Pescando Ai, aquela onda Aquela só fica assim, ó Ai, mano Mudava o meu estômago Nossa, eu cheguei daquele jeito Eu não vomitei Mas assim Eu fiquei arrotando Nossa, senhora Só deu No outro dia Eu não tava muito bem Só depois que melhorou Mas foi bem legal Foi legal, gente Eu amei tudo A viagem inteira Foi Tá sendo perfeita Mas é isso Agora eu vou ficar aqui Na piscininha Cortando Mas assim Eu tô descansando, sabe Eu tô bem descansada Assim, graças a Deus Tava precisando De mais De mais De mais Quer dizer Ainda preciso Mas É isso É isso, gente Ai, eu vou ditar meu vídeo Ai, ai Férias Ah, gente Ontem eu comi pizza Nem mostrei pra vocês A pizza bem fininha Eu comi três pedaços E nem enchi Porque é bem fina, sabe Parece crostata Não parece nem pizza Ai, ai Tem que fazer depilação, gente Tô precisando Fazer uma depilação Quando eu chegar Tira minha sobrancelha Ah Comprei umas roupinhas pra mim Quando eu chegar Vou mostrar pra vocês É do site Iesco Eu acho que é Iesco Que fala Iesco Eu não sei se é boa Eu vi poucos reviews Na Na No YouTube Ai, quando Quando eu chegar Eu vou mostrar Ai, eu comprei Quatro calças moletom Porque cada Tava saindo 25 reais Ai, eu comprei Duas de 25 E duas de 39 reais Porque minhas calças Porque é o que acontece Todo ano eu mudo de roupa, né Então, as minhas roupas Do ano passado Eu vou jogar tudo fora Eu vou tirar tudo Então, ai Eu comprei quatro calças moletom Ai, eu vou jogar minhas calças moletom fora Meus vestidos também Vai tudo embora Ai, eu comprei três Três vestidos Também De canelado Não sei se é bom Quando chegar Eu vou fazer o vídeo pra vocês Só blusa Camisetinha Que eu ainda não comprei Porque eu Não sei Não Não gostei de nada Como eu vou pra fora Eu vou ver se eu vejo Alguma coisa diferente Legal, assim Que eu goste E é isso Calcinha eu tenho Sutiã eu tenho Bastante Não Sutiã eu não tenho bastante Mas agora a calcinha Eu tenho bastante calcinha E É isso Meia Eu nem compro Porque meia é aquela coisa Você usa uma vez Joga fora Joga fora, né Tipo Você coloca a palavra Nunca mais foi vista Mas meia eu tenho Meia eu tenho O que eu não tenho mesmo É roupa Porque a minha roupa Tá bem batida já E é isso, gente Ano novo Roupa nova Todo ano Eu gosto de comprar roupa nova Eu só tenho algumas roupas Que eu não troco Assim, sabe Que eu não mando embora Mas é muito pouco O resto A maioria eu já mando embora Uma coisa que eu não mando embora É pijama É bem difícil Só quando Tá bem zoado mesmo Com meus pijamas Ainda não tá tão Coisa Deixa eu ver mais Algumas camisetas Minhas que eu já mandei embora Um monte de coisa Eu só fiquei mesmo Com as Que eu menos usei Então eu vou usar elas E aí depois eu compro outras E blusão Que eu tenho que comprar Gente Blusão eu tô sem Não tenho Então eu vou comprar Mas aí eu quero comprar lá fora Porque é mais barato Eu acho Não sei Eu tô pesquisando uns aqui E Aí eu vejo lá uns Bonitos É com certeza Lá quando estiver chegando Já tá saindo o inverno Né Eu vou pra Barcelona O inverno já tá indo embora Então eu acho que é isso Ai gente Dez minutinhos aqui Conversando Aproveitando Tô Bem feliz E que bora Mais Viagens Só coisas boas E é isso O povo limpando a casa Né Porque provavelmente Vai vir gente Né Pra turista E é isso Gente Deixa eu mostrar um pouquinho Pra vocês A piscina Ó gente A piscina Vocês estão vendo Ó e ali é bem grande Ali tem mais piscina Só que eu nem fui lá Porque é Funda de adulto E Era pra mim tá lá Né Só que Ai não Não tenho paciência Não Eu gosto de ficar mais Com o pé no No Qual que eu falo? No tijolo No tijolo É tijolo Tijolo né A minha unha Já saindo esmalte Até que dourou Vou mostrar pra vocês Meu pé Será que vocês conseguem ver? Aqui Ó meu pé Não posso deixar cair Meu celular Pelo amor de Deus Gente Só tenho esse Esse daqui é meu material De trabalho ainda Que eu quero Quem falar nisso Eu quero ver se eu compro Um celular pra mim Mas não agora Né Pro final do ano E eu quero comprar um do ano Não sou trouxa Quer dizer Aí na hora eu vejo Minha situação E a filha fala Não Deixa Deixa pro próximo Eita Nossa Tô molhando meu celular Droga Gente Tô molhando meu celular Pelo amor de Deus Só tenho esse E que esse daí Vai ficar só Pro meu trabalho E aí eu vou comprar um Pra mim Quando eu fazer meus vídeos Quero separar Sabe Porque meu celular Só tá Tipo Tá trabalho E coisas pessoais Sabe Então é ruim Aí eu quero separar E esse daí Vai ficar pra minhas Coisas pessoais E meu novo celular Vai ficar pra mim mesmo Eu quero ver Se eu compro um iPhone Pra mim Final do ano Lá pra outubro Porque esse daí Vai fazer dois anos Né Em outubro Aí eu compro Vamos ver aí Bora trabalhar Pra conquistar um 13 Eu quero comprar um 13 Do ano Só que eu vou comprar De duas câmeras E aí eu vou ver A diferença e tal Aí futuramente Eu compro um de três câmeras Porque eu sinceramente Não entendo Por que de tanta câmera Né Mas Lógico que é pra melhorar Só que Ah Deixa eu falar O 12 Eu não gostei O 12 De três câmeras Eu tenho A minha sobrinha Tem ele Eu não gostei Eu achei a câmera dele Amarelada E minha irmã Tem o 13 Eu gostei O 13 é bom O 13 é top Agora Agora o 12 Eu não gostei Achei amarelado A imagem Não sei Que eles fizeram lá Então O 12 eu não vou comprar Ou eu compro o 13 Ou é o 13 Mas é isso Gente Vou ficar conversando aqui Gente Tô carente Tô carente Tô carente E é isso Ai tem um monte de bichinho Aqui Eu vou mostrar pra vocês Depois É tipo um lar gatinho Tem bastante borboleta E é isso Gente Deixa eu ir lá Deixa eu rodar um pouquinho Já volto Tô aqui gente Pegando um sol Tem que curtir Tem que aproveitar E é isso Gente Tudo de bom Ferinhas Amo E é isso Daqui a pouco Eu vou fazer um arroz Com carne Pra comer E aí Eu vou mostrar pra vocês Como eu faço o arroz Beijos Oi gente Olha a pizza que eu fiz Essa daqui É de portuguesa Já acabou Aí eu vou mostrar Outra que eu fiz de salame Que eu amo salame Aí eu fiz outra de salame E eu vou mostrar pra vocês Bom dia gente Meu último dia aqui Eu vou embora de madrugada hoje Quer dizer De domingo né Hoje é sábado E é isso Olha Essa visão maravilhosa Agora eu vou pra piscina E é isso Bora comigo pra piscina Gente Bom dia gente Hoje é meu último dia Aqui pegando um sol Acordei de ser Descordei de ser do lado A gente vai dar nove horas Mas é isso Mas é isso Vem cá Tô pegando um sol Tô pegando um sol agora E aí eu vou pra piscina Não sei se eu vou pra praia hoje Não sei como que vai ser Mas tô bem feliz Graças a Deus Descansei bastante E é só agradecer E é só agradecer Só agradecer O sol tá muito bom Gente Sabe o que é mais engraçado É que assim O sol daqui do nordeste Ele não é aquele sol Que arde Aquele sol assim Sabe Ele Você nem Quando você vê Você já tá queimada Agora lá de São Paulo Sabe Não é a mesma coisa Gente Aquelas bem assim O sol é o mesmo Mas a gente fala que não é E é isso Tô Pegando um solzinho Eu não gosto de ficar Marcada Acho que nem tô marcada Porque eu tento Não apertar muito Pra não marcar Que eu não gosto É isso gente Vou mostrar um pouquinho Pra vocês Gente Olha essa nuvem Então por meu sol Interfremio Que que é isso aqui Olha essa nuvem Gigante aqui de São Paulo Vindo pra cá Tô doido Vai embora a nuvem Gente Olha Eu entrei na piscina Hoje Olha o tamanho Dessa piscina Que gigante Eu vou Até lá o final Mas aí eu não vou filmar Tá gente Eu vou andar toda ela Meu é muito grande E aí eu volto Muito grande Olha que coisa Que tem aqui Bem legal né Deixa eu ir lá Já volto Olha a gente 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 Olha o mar Bom mar Daqui a pouco eu vou começar A arrumar minha mala Mas que eu vou sair De madrugada E é isso Bom dia gente Bom dia Eu tô aqui no aeroporto De Fortaleza Esperando o meu voo Pra São Paulo Hoje é domingo Já acho que Umas três horas da manhã Quatro horas Eita deixa eu pegar Deixa eu pegar minha pulseira Pra colocar O relógio Porque quando passa né Pra despachar as coisas Aí tem que passar No raio X E agora eu tô esperando O meu voo Aí quando eu chegar Eu falo pra vocês Quando eu entrar Dentro do avião E é isso Bora Eu já volto Pra minha terra Bem feliz Minhas férias Fui maravilhosa Só agradecer a Deus Agora voltar pra casa Trabalhar Que março Tem mais gente Tem mais ferinhas Miniférias E é isso Olha gente Aqui tem Tem Sky E eu vou assistir Um filme agora Não sei qual Eu vou assistir Mas eu vou ler aqui Eu tô no avião da Azul Legal né Bora Que eu vou Fazer uma escala Em Recife Ó Vê de longe Gente Ó Da Sky Aqui ó Bem legal Deixa eu escolher Um filme E já mostro Gente Eu coloquei Na Discovery Home Health Que eu gosto Mas tá passando Fábrica de Casamentos Bora assistir Gente Eu tô assistindo Um filme aqui Que é A Hora do Rush Cops D A Hora do Bruérien Se inscreva no canal 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 Agora em março tem mais Beijo, gente Até Tchau, 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 tchau